Agora a gente vai falar de um assunto que infelizmente tem sido cada vez mais frequente, a pedofilia pela internet. Os pais de um garoto de 12 anos de idade aqui em Teresina interceptaram as mensagens de um homem que tentou atrair o garoto para um encontro e quem sabe até manter relações sexuais com ele. Nas conversas, a insistência do pedófilo, a frieza do pai do garoto, levaram à prisão do aliciador. Vamos acompanhar com Marcelo Fontenelle. O pedófilo começou a conversa com um garoto de 12 anos por meio do bate-papo numa rede social. Quando o menino percebeu que algo estava errado, ele entregou o celular para o pai, que se passou pela criança, e continuou com a conversa. Logo no início, o acusado perguntou a idade do menino e não demorou muito tempo para que ele oferecesse dinheiro em troca de favores sexuais. Nas mensagens, o pedófilo tenta marcar um encontro com a criança sempre no mesmo local, embaixo da ponte estalhada, do lado da avenida Marechal Castelo Branco. Em outra mensagem, ele convida o garoto para a casa dele e diz que vai guardar a merenda. Nas conversas, ele insistia para que o menino enviasse fotos íntimas. Vamos ficar só você e eu na minha cama. Eu moro sozinho. Escreveu o pedófilo. O pai, ainda se passando pelo filho, marcou um encontro no local combinado e acionou a polícia. O pedófilo foi preso em flagrante. Ouça o áudio do pai da criança confirmando a prisão. Pegamos ele, viu, pessoal? Pegamos ele, viu? Armei o bote, fui com a polícia e pegamos ele. Ele está no par central de flagrante agora. Ele sem vergonha. Acabei de pegar ele. Este não é um caso isolado. Um levantamento feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que os menores estão facilmente expostos a esse tipo de assédio. 79% dos usuários de internet com idades entre 9 e 17 anos possuem perfil em rede social. E 77% deles apontam o Facebook como a principal ferramenta de interatividade que eles utilizam. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o número de crianças aliciadas pela internet aumentou 147%. Geralmente, o objetivo inicial do aliciador é conseguir fotos sensuais das crianças. Em seguida, ele passa a investir na marcação de encontro para consumar o ato. A tecnologia avançou. Mesmo assim, não é tão fácil identificar os acusados, que muitas vezes usam perfis falsos na rede social. Mas o psicólogo Eduardo Moita explica que os pais podem perceber mudanças no comportamento da criança que esteja sendo supostamente aliciada pela internet. Os responsáveis precisam observar a conduta da criança. Precisa ter um acompanhamento. Isso não é tirar a privacidade. Isso não é tirar a condição do ser humano de ter um espaço dele privado. Não. Isso é uma condição de orientação. E não há como fugir da prevenção deste crime que depende exclusivamente da atenção e do monitoramento dos pais. O pai e a mãe precisam explicar para as crianças que eles têm a senha das redes sociais, dos perfis, de como funciona, com a finalidade não de bisbilhotar, não de provocar situação constrangedora, e sim de orientar para o mundo para situações que essas crianças muitas vezes não estão prontas para isso. Obrigado. 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 Obrigado.